Hoje eu tô com a tropa do bruxo 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 Tô fazendo o mundo alto, tô fazendo o mundo alto, tô fazendo o mundo alto, tô fazendo o mundo alto Brisa sem fazer a morte, troca a função, tem menino seu lado Já perdeu muitas emoções, o tempo é desgostar que eu não tenho peito Eu tô lá vendo os corredores, papai Sou o ACD gravando tudo ao vivo Arrasca, menino Falou de putaria, chamou homem, pô Muita putaria do papai Arrasca, menino Falou de putaria, chama nós, pô Chama nós Vamos começar, vamos começar Ai papai É o som dos corredores Eu digo assim É o som do Tik Tok e a Zorvinha dança assim Rebolando no chãozinho, quicando no macetim A pegada do raqueiro, do jeito que não esquece As meninas tão fazendo a sequenção do net net Toca, 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 toca Joga, 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 alertona Jagar, roa bitinha, pra ax horas, que tenha luta grande Arrasca, pegue minha, joga, joga, hora detona Jagar, roa bitinha, pra ax que tenha luta grande Onde que a raqueira ali é? Ele vai ver Eu tô lá vendo E tudo mais? ?" Daqui a gente Olha ela en интерес Rebolando do sozinho, quicando do lancretinho Pegando do raqueiro do jeito que não esquece As meninas tão fazendo a sequência, não vai viver Diga rồi, joga rabetona Que nem assim, agarra, bêbora Joga, joga a rabetinha com as que tem a bunda grande e a rabat pequenininha Joga, joga a rabetona, joga a rabetinha com as que tem a bunda grande e a rabat pequenininha Pode ver, Cassiano, solta a crepraça Eu tô na via Tô lutando contra essa vontade de ligar Digitei seu número, mas tive que apagar Escrevi te amo e desisti de enviar Te mandei embora pensando que ia voltar Você voltou para o final Eu só queria chamar sua atenção Eu peço sem você, eu tô mal Agora tô chorando sentado no chão Quem é o louco entre nós? 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 Eu quis deixar Deus querendo ficar Eu sei que se foi pra não mais voltar Eu não sei quem é o louco entre nós? Eu tô na via Tô lutando contra essa vontade de ligar Digitei seu número, mas tive que apagar Recebi de ano e desisti de enviar Te mandei embora pensando que ia voltar Você botou o ponto final Eu só queria chamar sua atenção Confesso sem você é outro mal Agora tô chorando sentado no chão Quem é o louco entre nós? Eu quis deixar Deus querendo ficar Você que se foi pra não mais voltar Eu não sei quem é o louco entre nós Eu não sei quem é o louco entre nós Eu não vou febre nos paredões, papai Que tu não ouviu Contando sentimento Pra chamar o sábio no Brasil, papai Contando sentimento As cantidades Comprei um paredão E uma marocidade Comando casalinha, essa vida é pra quem pode Na vaquejada, eu sou campeão O boi cai na faixa e mulher no colchão Tem um de dinheiro, eroso e choteiro Se tem vaquejada, eu chego primeiro Ela fica louca, porque é desmonteiro Sobe no cavalo, engalopa no vaqueiro Eu disse que cantou pra mim Jogando no José Sentando com o vaqueiro Elas gostam mesmo, eu não fiz eu Eu disse que cantou pra mim Jogando no José Sentando com o vaqueiro Elas gostam mesmo, eu não fiz eu Deixa eu saber Deixa eu saber Deixa eu saber Claro que tem esperança O meu maridão e o mamarão Com uma casalinha, essa vida é pra quem pode E na vaquejada, eu sou campeão O boi cai na faixa e mulher no colchão Tem um de dinheiro, eroso e choteiro Se tem vaquejada, eu chego primeiro Ela fica louca, porque é desmonteiro Sobe no cavalo, engalopa no vaqueiro Eu disse que cantou pra mim Jogando no gostosinho Sentando com o vaqueiro Elas gostam mesmo, eu não fiz eu Eu disse que cantou pra mim Jogando no gostosinho Sentando com o vaqueiro Elas gostam mesmo, eu não fiz eu Jogando no gostosinho E ele não fez isso Jogando noаш perfil Tremendo os filmes Jogando no achar Jogando no macho Jogando no achar Trimendo os filmes Menino no argumento Sem vão ver Jogando no afirmalo Jogando no geographic Ex tem vaqueiro 30 mil Está chumando os bufizinhos, papá! Eu digo assim! Gosta da bagaceira, gosta de vaquejadão E de fazer tubadá E bebe cana pura, sem fazer careta E dança o piseirão, chega e levanta a fuleira Já dela bota a pressão Bebendo todas dançando o piseirão Chapéu e bota igual ninguém tem Essa vaqueira sem, essa vaqueira sem Já dela bota a pressão Bebendo todas dançando o piseirão Chapéu e bota igual ninguém tem Essa vaqueira sem Eu vou ouvir! Eu vou ouvir! Eu vou ouvir! Bota da joia, gostar da bagaceira Gosta de vaquejadão E de fazer tubadá E bebe cana pura, sem fazer careta E dança o piseirão, chega e levanta a fuleira Ela é da fuleira Gosta da bagaceira Gosta de vaquejadão E de fazer tubadá E bebe cana pura, sem fazer careta E dança o piseirão, chega e levanta a fuleira Já dela bota a pressão E dançando o piseirão Igual ninguém tem Essa vaqueira sem Essa vaqueira sem Gosta da gravação Eu tô shantiout E ela vai ficar com os paradões, papai Come on! Let's go! 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto